Vamos agora ao sorteio da terceira bicicleta. Ai, Isael. Põe na três aqui só pra mostrar a Mari, mostrando a terceira bicicleta, rapidinho. Olha ela aqui. É a terceira. Gente. Boa sorte. Os tambores. Os lobos. Fabiana Celeste Ferreira Siqueira, lá do Acácias. Ela comprou no Depósito de Gás Avenida. Olha aí, gente. Depósito de Gás Avenida. Que legal. Todo mundo usa o gás, tá vendo? É, coisa do dia a dia. Eu falo pra vocês. Do dia a dia. Dia a dia. Aproveita e já compra onde tem, faz parte da promoção, cadastre aí. A Fabiana acaba de ganhar esta bicicleta elétrica. Quem conhece a Fabiana... Já pode ligar pra ela também. Liga pra ela. Dizendo que ela ganhou esta bicicleta. A Fabiana, a Daniele, elas estarão aqui, então, na terça-feira pra retirar quem, então, Israel? Beleza. E mais uma Bike Elétrica.